Eu sinceramente não sei como reagir a isso, eu só quero gritar Gente, o marketing de Divertida22 está com tudo E foi divulgado que a nostalgia vai estar no filme Gente, a nostalgia é uma senhorinha E pelo jeito ela e as outras emoções, as novas emoções da Riley Elas vão ter uma história, vão ter uma vivência E, meu Deus, vão mostrar realmente a nostalgia nesse filme Eu tô simplesmente perplexo E se eu não me engano, uns Insiders, eles divulgaram que a nostalgia estaria no filme Então, parabéns Insiders O teaser também mostra essa cena deles correndo Essa cena deles voando com Palanta Ryler E o raiva engolindo um monte de lâmpadas Enfim, e não só isso, a Disney também divulgou que sim Os pais também, eles vão ter ansiedade e outras emoções Que não foram mostradas no primeiro filme Gente, eu espero que eles expliquem isso direito, sério